Olá meu povo estamos de volta com Dragon Quest Monster Joker Então encontramos o capitão Eu acho que subindo ali deve ser o negocio principal Então vou dar uma olhada na caverna Eu acho que aqui é só para curar Era para a gente se curar antes de ir lá para o Japão Ah não, uma habilidade! Olha, uma habilidade que permite saber quantos itens estão escondidos na área Caramba! Cacete! Eu ia falar, nossa, olha essas espadas gigantes! Caramba, é o Stark! Quem assistiu a ultima série Dragon Quest Monster Joker Lembra ai que a gente derrotou e capturou o Joker no... No final do final, depois que a gente derrotou a... A mulherzinha lá É um item escondido na área Caramba! Nossa! O Stark aqui tá gigantesco! Ele já era grande lá no outro jogo E ele com certeza foi o bicho mais difícil de derrotar lá naquele jogo Acho que ele matou uns dois monstros meus Então vamos seguir caminho O bicho rio que eu acho que... O pássaro que a gente tá procurando... O louco, é o Final Fantasy agora! O que é o Final Fantasy? O tá bom? A, deixa eu testar aqui Ah, ele fala que tem 4 itens escondidos aqui. Ah, ele fala que tem 4 itens escondidos aqui. Ah, ele fala que tem 4 itens escondidos aqui. Ah, ele fala que tem 4 itens escondidos. Ah, ele fala que tem 4 itens escondidos aqui. Caramba, é alto. Olha, é a Melanie. Capitão Mayday, Fly. Que bom encontrar vocês aqui. E aqui eu estava pensando que eu teria que ficar aqui solitária. Nossa, esse é o bicho voador? Ah, a música. Ah, o que você fará dela, pai? Nada mal, não é? Você não está errado. Vamos, filho. Vamos levar de volta conosco. Melody. Seca, Tom Mayday, Fly, por favor, me ajudem. Então, o chefão que a gente tentou era só um filhinho mimado. Droga, eles pegaram ela. Quem sabia que Jamiro teria reforço? Você viu o tamanho daquela coisa, novato? Poderia ser aquele pássaro gigante que você estava atrás? Ah, não era muito maior do que o búfalo que a gente derrotou. Não posso acreditar nisso. Não posso acreditar nisso. Melanie foi levada prisioneira. Poderia aquele grande pássaro negro ser o grande besta que os toupeiras estavam falando? Se esse é o caso, aquelas toupeiras traiçoeiras estão dando mentiras para você. Mas podemos lidar com eles depois. Agora a nossa missão é procurar resgatar. Deixa eu ver se esse aqui conta como item oculto. Conhecimento do poder. É. Então, os cristais e fósseis contam como item oculto. Eita, continua a subir, hein, capitão? Tá? É. Tá? É, tá, 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 tá. É. 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 Eu nem to levando ele para lutar, mas o bichinho já é mortal Tipo, o terreno é de tal jeito, olha o negócio de cura O terreno é de tal jeito que se você for correndo você não olhar o mapa O terreno é de tal caminho O terreno é de tal caminho O terreno é de tal caminho Com esse faltaria dois O terreno é de tal caminho O terreno é de tal caminho O terreno é de tal caminho ali, antes de os macacos nojentos gostarem da gente, virem a experiência então animais ah seu bunda mole, esse aqui é o ultimo tesouro, o setor de fênix eu acho que o setor de fênix, quando você ta equipado com ele, o monstro que ta equipado não muda de forma então se eu equipar com slime, com esse setor e colocar ele como gigante, ele vai continuar sendo slime isso aqui deve só ser um, e aqui é só mais um hum, hora de ovos mexidos? ah não, lavei aquele helicóptero do porno o cara sempre voa perto das casas quando eu to gravando o que? você me seguiu até o topo? eu deveria saber, essa garota vai ficar conosco, ela fará uma boa o que? colega de ninho com o meu garoto? parece que ele ta causando todo tipo de problema com o meu filho você se meteu com ele, ele se meteu comigo, tem pais pra pagar o preço alto aqui é aquele tipo de pais que o filho é um bosta e ai alguém da uma lição no filho deles e ai eles acham que tem direito de tem o direito de reclamar já tem uma coisa a dizer, você é um bosta já derrotei um búfalo gigante, você acha que você é um desafio seu cabeça de passarinho? é, parece que o inimigo sa pra lançar o clássico ataque prensado escute novato, eu enfrentarei esse, você pega a luta pro grandão ele vai sentir o poder do meu dragão e do meu Duran Duran pense que tem chance contra mim, pode ser que a morte fará você pensar diferente cai dentro seu bosta acho que o búfalo era maior que você vamos lá rapazi, eu acabei com esse frango gigante bom toma esquadrão slime que bosta cara o filho dele é mais experiência que ele vai ter oh mais um chique de metal pam 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 Duran Duran ah ele precisa de mais doido pabum já prendeu tudo isso aqui acho que tem que prender o meu Dragon Lore você está bem novato? parece como o cérebro de passarinho perder agora entregue a Melony ah eu entendi eu entendi a garota é sua bom agora que eu tenho essa atenção uma coisa que eu quero te perguntar quando as topeiras falaram de uma grande besta quando as topeiras falaram de uma grande besta estavam falando de você? ah isso não é bom eita ela está seguindo pra cá vamos filho vamos cair fora daqui será que é a mamãe? ou é a verdadeira dona desse ninho? caramba mas deve ser um monstrão se fez os dois fugirem caramba não estou enganado acho que ela é uma ave que a gente usa em um dos Dragon Clash pra transporte nossa mas porquê que os dois manés trouxeram a Melony pra casa? Samperia governante dos céus eu vejo que vocês são criaturas conhecidas como humanos o que querem de mim? e ai pode ajudar a gente pra casa? entendo você quer que eu me junte a você e ajude a voltar para o seu lar? eu sei que esse desejo eu não posso garantir eu sirvo somente a um mestre agora se você me desculpar é me diga quem é o seu mestre se eu descer a porrada nele aquela medalha entendo isso muda tudo eu aceito que Dom Molly direcionou-se pra vir aqui me procurar ele realmente está comprometido com o futuro dessa ilha não todos nós o mais confiavelhado que você poderia não esperar achar agora me escute bem manos vocês devem confiar nas forças do destino faça isso e você achará o grande o grandioso e cumprirá o seu destino quem será o grandioso meu filho eu não quero me ajudar a derrotar um certo o lynx gigante que estava me atormentando ela se foi eu acho que é o grande besta que os toupeiros estavam falando naquele pássaro então ah ah capitão Mayday eu estou errado alguém me faça alguma coisa caramba capitão eu encarei o maiorzão e você já caiu flag carregou o capitão Mayday de volta ao patroa junto com Melanie fizeram isso a pé pô pelo amor de deus o moleque é o super saiyajin mesmo e agora eu vou ter que dar um jeito de ir atrás mas não vai pra curar ele é me dói relatar o capitão Mayday está gravemente ferido extraordinário que ele conseguiu ficar de pé por tanto tempo é uma uma coisa preciosa que podemos fazer pra ele enquanto estamos nessa ilha devemos voltar pra casa e logo Rory querido como está o reparo da nave oh eu não posso mentir pra você não vai bem é pode ser mais rápido e construir uma nova nave do início isso isso é horrível não podemos deixar o pobre capitão assim é tudo minha culpa sinto muito capitão eu te decepcionei de novo depois de tudo que passamos juntos ah perdoa meu posso dar uma sugestão? eu proponho que deixemos nas mãos capazes do fly um pequeno guerreiro se ele não puder chamar de sair desse problema ninguém pode tá legal né? coloca a culpa tudo em mim né? emperemos contou pra confiar nas forças do destino se estiver certo eu digo que confiaremos nosso destino ao fly novato me escute capitão capitão você está vivo? não não exagere você não deveria tentar falar na sua condição fly melhor você não se esforçar demais vai levar mais vai levar mais do que um arranhão pra calar a boca do catão rex agora escute novato quando a batrox deu um mergulho eu tive que nadar pela minha vida consegui chegar a costa e aonde eu vi o grande monstro gigante que eu maior monstro gigante que eu já tenha visto tive que derrotar fazer uma retirada tática na qual eu terminei nas montanhas sim um dos livros antigos que eu leio fala de um monstro gigante na costa na costa? e do quanto é lugar né? novato agora que você está fortalecido pela batalha eu acho que está pronto vá para a costa se não podemos confiar na impíria para nos levar voando daqui pode ser que o mar seja nossa única esperança e eu tenho certeza que o fly agora pode ir para a nova região opa a gente vai vamos para a praia você pode ir para o mapa a nova região será mostrada primeiro quero ver se a melanie não é egoista que nem a outra vamos ver vamos ver se a gente tem alguma coisa para jogar com o primeiro legal temos itens novos cadê a melanie? é cadê todo mundo? vamos ver ainda tem uma boa zona lá que , hahaha É tudo minha culpa, não é? Eu sinto muito Capitão Por favor Fly, faça alguma coisa, só o Capitão eu nunca perdi, perdoarei Ah, que dá você me dar o que tá no seu baú? E você também Não, Rachel, é claro você não me pegaria morto num lugar assim Mas você precisa, mas a pequena aqui precisa da mamãe dela, não meu querido Ainda não pra gritar que nós vamos, negócio com aqueles, tolpeiros, confiar na força destina, ah, aqui, negó Eu queria pensar que ele pode não ser a salvadora de algum de nós pra esperança E eu preferi que vocês me dessem o que tá no baú de vocês Ah, ela já deixou o negócio pra gente Carra de Falcão Um presente de mim pra você, tem certeza? Ah, legal, ela deixou o negócio pra gente, só que ela não quis falar igual aos outros Terreno neutro Será que é item pra fazer monstro ficar neutro? Que neutro é o melhor que tem, cara Neutro ele pode misturar tanto com os positivos como os negativos Mas tá aí, meu povo, esse é o nosso episódio de hoje Então derrotamos a besta do céu Aquele grifo negro Ele fugiu com o filho dele com medo da Imperéia E ela não era, ela não quis levar a gente embora Senão que ela poderia Se eu não tô enganado, ela é um, como eu falei É um monstro usado como um veículo em um dos Dragon Quest Se eu não tô enganado Nós também, como é que fala? Vimos aí o Stark Então provavelmente depois que a gente zerar o jogo Pode ser que a gente enfrente ele Porque o bichão era um chefão Depois do final No jogo anterior Então deve ser aqui também Só que aqui ele está extremamente gigantesco E aí o Capitão agora Liberou uma nova área pra gente A área do A área do Da praia E falou pra gente enfrentar um monstro marinho Que tem lá Mas A gente vai até desse monstro No próximo episódio Então até lá, tudo de bom E fui